E aí galera do YouTube, Joktan, mais um vídeo pro canal, onde nesse vídeo nós iremos ver o Mestre Evento da Lila, a segunda parte, vamo lá! Mestre Evento da Lila Mestre Evento da Lila Mestre Evento da Lila Então é isso, eu não dobrei o vídeo porque eu tava gargazinhando demais, então eu venho no nosso próximo episódio, caso você tenha gostado, deixe seu like, valeu! E aí